Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. No Marmitex da Ivonete você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que você precisa para a sua festa. Na tarde desta terça-feira, 8 de fevereiro, na cidade de Monte Belo, um homem foi preso com motocicleta irregular. Segundo informações da Polícia Militar, durante a Operação Trânsito Seguro, eles visualizaram uma motocicleta CG preta com placa forjada, passando em alta velocidade, causando suspeição. Segundo ainda, os policiais de imediato foram atrás e realizaram a abordagem. Ao realizarem a abordagem, eles verificaram que o chassi estava raspado, a placa não era igual a nacional e o condutor era inabilitado. O autor foi preso e entregue na Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta foi apreendida. O governo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de maneira presencial. Todos os protocolos sanitários serão fielmente seguidos para a segurança dos servidores e nossos alunos. Uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento necessário. Todas as orientações serão dadas e revisadas com os alunos nas escolas. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Prefeitura de Guaxupé Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. O que é isso?